Enem 2015, número de candidatos que faltaram nas provas deste ano, é um dos menores já registrados. Outro destaque foi o tema da redação, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Mais de 5 milhões e 800 mil candidatos fizeram as provas do Enem neste fim de semana. A proporção de inscritos que não compareceram é uma das menores dos últimos anos, 25,5%. E o Ministério da Educação anunciou uma nova regra para os faltosos. Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar a redução futura das abstenções. A medida é que aqueles que tinham isenção e não justificaram a ausência na prova do Enem, só o farão o ano que vem pagando as inscrições. 740 participantes foram eliminados, 677 porque levavam equipamento não permitido. Dois estudantes foram eliminados depois de colocar em uma rede social fotos da prova do Enem. E a Polícia Federal investiga o caso de candidatos que tentaram entrar nos locais de prova com pontos eletrônicos. O tema da redação deste ano tratou da violência contra a mulher. O ministro Aloysio Mercadante elogiou a escolha. O tema da redação, vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. Além de ser a porta de entrada para muitas universidades públicas brasileiras e para instituições de ensino estrangeiras, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio é requisito para receber o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para concorrer a bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos, para participar do programa Ciências Sem Fronteiras e para ingressar em cursos técnicos oferecidos pelo SISUTEC. Estudantes maiores de 18 anos também podem conseguir o certificado de ensino médio pelo Enem. O Enem, criado há quase 20 anos para avaliar o desempenho dos estudantes no fim da educação básica, é hoje uma forma de acesso ao ensino superior e muitos dos estudantes inscritos para o exame, que é um dos maiores do mundo, se esforçam para conseguir bons resultados. Estou fazendo o Enem porque eu quero um futuro muito melhor para mim. E também as minhas filhas, as minhas sobrinhas ficam se espelhando no meu esforço e também estão indo atrás de mim. Já passaram já. A expectativa de dias melhores, né? Alcançar uma faculdade, terminar os estudos. Obrigado. 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 Obrigado.